Depressão, pra mim, é a incapacidade de eu ser o que eu quiser. É muito difícil lidar com a depressão sendo uma pessoa negra, porque primeiro que você não é gente. As pessoas te julgarem pela tua cor é normal, né? Então todo dia a gente tem que estar se afirmando pra alguém, ou sei lá, ou pra nós mesmos, que a gente é pessoa. Eu comecei a lidar com a depressão na adolescência. Eu sentia uma melancolia muito forte, tristeza, sem vontade de sair de casa. Eu costumo dizer que é sentir um gosto amargo, sabe? Eu olhava diretamente no olho da pessoa e eu não conseguia ver sabor nenhum naquilo, ver luz nenhuma naquilo. É desgastante, é cansativo. É difícil tentar ter uma vida ordinária, ter uma vida trivial, ter uma vida normal. Ser uma pessoa medíocre. Eu queria muito ser uma pessoa medíocre, mas eu não consigo. Porque alguém sempre vai me lembrar que eu não sou medíocre, que eu sou uma pessoa negra. Pô, eu tenho 34 anos hoje. Tipo, eu tenho mais medo de sair da rua do que as pessoas têm medo de mim. Então, tá, a gente é homem, a gente, pô, sou forte, sou negão. Todo mundo vem e fala isso, né? A gente não pode demonstrar fraqueza, independente de qual situação seja. Eu tenho alguns tics, sabe? Alguns toques e tal. E aí, quando eu fico estressado, eu como. Como. E eu cheguei a 170 quilos. Eu comecei a ficar grande. Eu não conseguia mais me olhar. E aí, eu não conseguia mais sair de casa, porque eu tava muito gordo. Por não querer mais sair de casa, eu comia mais. Pra lidar com a... Então, tive uma parada respiratória dormindo. E eu falei, bom, eu acho que eu vou morrer, se eu continuar assim. Eu contei pra minha esposa. E ela, não sei como, sempre conseguiu lidar com isso. Mas eu, com isso, onerava ela muito. Então, chegou num momento que ela chegou, ou você faz terapia, ou eu não vou ficar mais com você. E eu vi que eu ia perder. Ela e a minha filha. Então, foi aí que eu decidi buscar ajuda. Hoje, eu consigo falar. Tanto que eu tô falando aqui pra vocês. Se você pudesse dar um conselho pra uma pessoa que passa pelo que você tá passando, qual seria? É buscar a terapia. Faz toda... Com um amigo já faz a diferença. Imagina com uma pessoa que é psicóloga, entendeu? É bom dividir com os amigos, mas a gente tem que saber com quem dividir exatamente. E aí E aí E aí Obrigado.